Mais velocidade na transmissão de dados e avanços tecnológicos para a indústria. Essas são algumas das vantagens da internet móvel de quinta geração, a chamada 5G, que será implementada aqui no Brasil. O ministro das comunicações, Fábio Faria, participou de audiência no congresso nesta terça-feira e explicou como essa tecnologia vai chegar a todo o país. O leilão da internet móvel de quinta geração será realizado até julho deste ano e vai permitir o início da implantação do sistema em todo o país. Durante videoconferência com deputados, o ministro das comunicações explicou que a nova tecnologia vai impulsionar a indústria e o agronegócio. O 5G é 100% focado para atender a indústria, as empresas e a indústria. Nos próximos anos nós estaremos falando em trilhões de reais, é muito dinheiro que vem para a economia. Um dos compromissos das empresas participantes do leilão do 5G será levar conectividade a localidades na Amazônia, além de criar a infraestrutura para a rede privativa de comunicação da administração pública federal. Segundo o ministro das comunicações, o processo deve ser executado em etapas, até 2028, por causa do alto volume de investimentos necessários. A gente vai começar com a quantidade mínima de antenas no ano que vem, no ano seguinte vai ampliando, começa só nas capitais, mas a gente no próximo ano, nas 27 capitais, nós já teremos algumas antenas de 5G stand-alone funcionando. São 3.800 antenas. As empresas vencedoras também terão que oferecer conexão 4G ou superior em 48 mil quilômetros de rodovias federais, além de localidades com mais de 600 habitantes. Música Música Música